Fala aí tudo tranquilo, você sabe quais são os melhores carros para se instalar o GNV? Quais os carros que aceitam bem esse tipo de adaptação? Seja para quem é motorista de aplicativo ou mesmo para você que roda muito no seu dia a dia o GNV é uma ótima alternativa para economizar na hora de abastecer ainda mais agora nesses tempos que a gasolina está pela hora da morte e aí quando você pensa no GNV vem a pergunta será que o meu carro é bom, o meu carro é ideal? ou se eu tiver que trocar de carro, que carro escolher? que carro aceita bem o kit de GNV? E para ajudar a responder essa pergunta eu estou trazendo hoje aqui no canal um especialista em GNV, o Danilo do canal Danilo Top no Gás para trazer um pouco da experiência dele, da expertise dele para nos dizer quais os carros que ele instalou e realmente ficaram bons os carros que ele recomenda, que a adaptação é fácil, que aceita bem o kit de GNV Então com a palavra Danilo Top no Gás, conta para a gente quais são os melhores carros para se instalar o GNV? Opa, Fernando, muito obrigado pela consulta meu amigo é uma honra poder acrescentar algo de útil no seu canal uma responsabilidade muito grande eu fico muito feliz com o trabalho que você faz levando uma série de informações para a galera que te acompanha o canal do Fernando é um canal excelente e remete informações precisas ele é uma pessoa que pesquisa bastante é uma pessoa que não sai falando a coisa sem antes analisar e vocês que me conhecem aí do meu canal Danilo Top no Gás também é uma honra quando a gente pode falar de algo útil para as pessoas principalmente em relação a GNV porque nós não estamos aqui para fazer uma coisa só comercial mas falar algo que realmente tenha uma característica que a pessoa possa aproveitar aquela informação e essa informação ela poder tomar uma decisão e uma decisão correta então Fernando, você que me perguntou aí dos sedãs que ficam muito bom no gás eu fiz uma relação aqui de sedãs que a gente já fez que tem um custo-benefício legal, que você compra um carro desse semi-novo então esses carros são excelentes para você colocar no gás e excelente para quem trabalha com aplicativo por quê? porque o carro sedã tem um porta-mala legal você coloca um cilindro intermediário ainda sobra um bom porta-mala eventualmente se levar um passageiro que tenha malas ou alguma caixa, alguma coisa você não perde tanto espaço e aí você pode atender esse cliente eu quero falar também a base que eu procurei falar sobre esses carros eu também fiz uma pesquisa sobre seguro isso eu vou falar no final do vídeo porque é importante você também analisar um carro com base no seguro e isso faz toda a diferença então acompanhe o vídeo até o final e se liga na dica começando com o carro número 1 o Versa 1.6 que o Fernando tem aí o Versa é um carro que ele tem aí um porta-mala em torno de 460 litros pesa mil e poucos quilos então o carro quanto mais leve, mais econômico ele vai ficar Danilo, mas não quer dizer que o Versa 1.0 não fique bom? fica excelente mas se você puder partir para um carro 1.4, 1.6 você vai ter muito mais economia com um pouco mais de motor e isso faz a diferença porque dependendo do lugar onde você anda como algumas pessoas relataram para mim lá em Minas Gerais acho que em Belo Horizonte, se eu não me engano tem muito morro, sobe e desce e um carro a gás ele perde um pouquinho da sua potência e se você... lógico, nós trabalhamos para deixar esse índice muito próximo e o cliente não perceba mas a gente sabe de algumas limitações de alguns equipamentos então você sente uma perda de potência e se você tiver um pouco mais de motor isso vai fazer a diferença então o Versa é o número 1 eu digo para vocês que fica excelente no gás um carro espetacular um carro que dá muito pouca manutenção é uma indicação de quem já testou já andei na estrada eu fiz em torno de 19 km com 1 m³ do gás então é um carro fantástico vale muito a pena ter esse carro para você que trabalha com aplicativo ter ele no GNV se você quer uma boa opção, Versa a segunda opção que eu queria falar com vocês é o Etios 1.5 é um carro fantástico um carro excelente excelente mesmo um porta-mala fantástico um porta-mala de 560 litros e um carro um pouco mais leve 900 e poucos quilos isso faz toda a diferença também um carro excelente que vai te dar uma economia fantástica no gás e você tem um carro aí que você pode ter um porta-mala sobrando e ter muita economia pensa nisso também na hora de você tomar uma decisão para trabalhar com o carro sem contar uma marca muito forte que é um carro que dá pouca manutenção também talvez o seguro tenha alguma diferença mas é um carro excelente que você ganha na qualidade da manutenção na durabilidade e na economia e isso faz a diferença na hora de você tomar uma decisão para ter um carro como esse para usar um aplicativo e ter o gás também terceiro carro é o Cobalt Cobalt é o queridinho é da linha GM fantástico carro 1.4, 1.6 até mesmo 1.8 mas se você puder comprar um carro que nem 1.6 1.4 você vai ter mais economia ainda um carro fantástico a linha GM de maneira geral fica muito boa no gás é um carro que pesa mil e poucos quilos também é um carro que tem um excelente desempenho no gás e excelente economia o porta-mala desse não tem nem o que falar sobra muito porta-mala para você colocar um cilindro intermediário lembrando que evite de colocar cilindros muito grandes num carro desse que ele tem uma suspensão por ser mais leve ele tem uma suspensão um pouco mais fragilizada vamos dizer assim não é que é uma suspensão ruim mas evita de colocar uma mola se você colocar cilindros muito pesados e aí você pode ter esse carro também um carro com excelente custo-benefício um preço bem bacana no mercado você encontra esse carro com preços ótimos semi-novo por que semi-novo? porque não novo? se você tem dinheiro para comprar o novo compra o novo mas se você não tem você já vai pegar essa desvalorização e hoje a gente sabe que quem trabalha com aplicativo quem trabalha com transporte precisa ter uma boa gestão o Fernando já falou isso já deu palestra sobre isso e isso faz toda a diferença você tem que ter um olho no peixe e o outro no gato e isso faz a diferença também tem um valor bom de seguro e eu quero dar uma dica de seguro aí no final do vídeo então acompanha aí o vídeo até o final e também é um carro que tem uma manutenção barata olha só você tem que somatizar essa série de informações que é todo esse contexto que vai fazer diferença no final do mês no seu bolso e é isso que eu estou querendo te ajudar também a pensar diferente não somente a olhar o carro que fica bom no gás mas olhar outros contextos que também você pode agregar com a decisão do carro então se liga aí a terceira dica é o Cobalt top demais top no gás e a nossa quarta dica vai para o Grand Siena ou Siena 1.6 excelente carro um carro leve também um carro de 520 litros de porta-mala um carro econômico um carro de manutenção barata se você olhar todo esse critério na sua decisão ela é importante porque a tua gestão vai fazer a diferença quando você abrir os olhos para esses detalhes tá nunca vai apenas por um preço atrativo de um determinado carro às vezes as pessoas me ligam e falam Danilo eu tenho um carro tal e eu vou colocar ele no aplicativo eu vou colocar ele para rodar e eu falo meu Deus é um carro extremamente gastão você vai ter economia no gás mas você não vai ter toda a economia que um carro leve desse vai ter como um Grand Siena ou Siena 1.6 que também é um carro excelente para você colocar ele no gás talvez você esteja falando Danilo mas e o Corolla e esses carros não esse é uma classificação de sedã diferente que a gente pode tratar em outros vídeos se vocês quiserem a gente trata de uma classificação de sedãs mais top mas lógico um valor maior também que também ficam muito bom no gás mas a gente está tratando desses sedãs de um preço bacana seminovos que eventualmente você está precisando arrumar um trabalho precisa economizar já está com a grana curta então você vai correr atrás de alguns carros que são bacana entre eles o Siena 1.6 que eu também tenho certeza é um carro que fica muito bom no gás é o nosso quinto carro seria o Prisma da GM também uma linha da GM que é esse Prisma modelo novo é um carro excelente um carro de mil e poucos quilos um carro que tem 500 litros aí de porta-mala um excelente porta-mala eu gosto muito de carros que tem um porta-mala grande para colocar o GNV porque sobra sobra espaço então o Prisma também é o Prisma 1.4 é um carro que você pode usar no gás fica excelente no gás um carro econômico também lembrando que você além de um carro bom você tem que colocar um bom equipamento um bom local obviamente tem alguns carros que não estão nessa lista porém a gente tomou um critério com base em seguro também tem um carro que eu não vou mencionar que é muito bom mas o seguro dele é alto eu conversei com o corretor ele falou Danilo esse carro tem um seguro muito alto e aí eu deixei ele fora por conta disso mas depois a gente pode trocar uma ideia sobre esse assunto a sexta dica é o Ford K1.5 Sedan também é um carro legal embora tenha um porta-mala pequeno mas é um carro muito bom um carro de um custo-benefício legal seguro legal também e também manutenção tranquilo não existe nada de dificuldade para ter um carro desse um carro ótimo um carro excelente responde muito bem no gás então é um carro que a gente também não quis deixar ele fora porque é um carro que tem um custo um preço legal no mercado e você pode comprar esse carro também pesquisar obviamente você faz uma pesquisa analisa eu sempre digo o seguinte você tem que ter vários critérios para fazer uma análise de um carro entre ele valores seguro e também a dirigibilidade dele que você vai fazer a diferença é importante você que vai passar o dia inteiro num carro você precisa testar esse carro antes da compra porque se você não estourar suas costas como é que você vai trabalhar então você tem que andar no carro sentir o conforto do carro sentir como que você está dirigindo nesse carro isso também é uma dica interessante para vocês que acompanham o canal e já vai deixando seu like aí se você está curtindo isso é importante também para a gente saber se as dicas estão sendo importantes para vocês que acompanham o canal do Fernando e o meu canal também Danilo Top Nugas a sétima dica fica aí com o Logan 1.6 embora é um carro que talvez tenha um seguro um pouquinho mais caro a manutenção um pouquinho mais caro a linha Renault mas só que você tem um porta-mala fantástico de 510 litros também você vai colocar um cilindro ao fundo eu acabei de fazer esse carro o cliente fez praticamente 18 quilômetros na estrada ele é câmbio manual com ar ligado eu achei um resultado fantástico para esse carro 1.6 também é um carrinho muito bom lembrando que a linha Renault Peugeot e Citroën você precisa acrescentar no kit que você vai instalar um reset de nível de combustível que é porque o marcador começa a ter uma dificuldade na marcação do combustível líquido e aí você tem que acrescentar isso também na hora da instalação do kit gostaram das minhas sugestões se você tem dúvida se você tem alguma sugestão deixa no seu descritivo aí do vídeo é muito importante para nós que fazemos vídeos para poder acrescentar uma informação útil na vida de vocês e agora sobre aquela dica que eu falei que eu deixei por último para a gente trocar uma ideia quando você for comprar um carro procura antes de tomar sua decisão analisar bem o carro nós podemos fazer um vídeo sobre isso essa análise criteriosa do carro e também procure saber sobre o seguro do carro tem carros que às vezes o seguro é muito alto e aí você acaba batendo um carro mas não faz o seguro você vai ter um baita de um problema se você bater porque hoje você está andando com um carro aqui e você às vezes tem uma BMW uma Mercedes aqui do lado e se você ocorre um acidente com um carro sem seguro só Deus sabe como isso vai comprometer a sua vida e a da sua família que vai pagar esse preço não é verdade? então faça seu seguro Danilo mas eu não posso fazer seguro agora porque eu acabei de investir mas faça um seguro contra terceiro pelo menos converse com teu corretor o seguro contra terceiro é fundamental porque ele te garante também algumas vantagens entre elas às vezes uma plataforma para guinchar o teu carro e ele responsabiliza contra o terceiro e você arruma seu carro você imagina você bater o seu carro numa BMW de última geração ou num desses importados que é muito caro e mesmo que o cara tenha um seguro a seguradora vai atrás de você por que eu estou falando isso? eu estou falando com base numa experiência própria minha que lá atrás eu tive uma saveiro infelizmente eu não fiz o seguro daquela saveiro na época um descuido não foi bem um descuido mas uma situação que a pessoa freou num posto eu bati atrás e essa pessoa bateu no muro e deu perda total perda total no carro e eu tive que pagar esse carro doeu no meu bolso eu honrei o compromisso mas eu espero que a minha experiência negativa você não precise passar por ela por isso que eu estou compartilhando algo muito pessoal para que você também tenha uma informação porque na área de seguros eu também entendo uma vez que eu tenho parceria com a Porto Seguro é importantíssimo você ter um seguro também faz um sacrifício administra o carro que você vai comprar administra o combustível faz a tua gestão para que você tenha um recurso um pouco sobrando para você fazer um seguro também que vale a pena se não faz total faz contra terceiro pelo menos para você ter um fôlego e assim que você tiver um recurso sobrando aí você faz o total se liga na dica obrigado Fernando obrigado público que acompanha o Fernando eu estou aqui para servir vocês da melhor maneira possível se liga no canal Top no Gás grande Danilo muito obrigado pelas informações fantástico aí o seu conhecimento sobre GNV e também sobre seguro eu já falei aqui no canal que seguro para motorista de aplicativo é uma coisa obrigatória para mim todo motorista de aplicativo tem que ter o seguro pois não dá para se expor se arriscar o dia inteiro na rua com o seu carro e não ter pelo menos um seguro para te safar em caso de emergência em caso de necessidade então espero que tenha gostado desse vídeo um grande abraço um bom trabalho uma boa viagem e nos vemos no próximo vídeo tchau